O início do grande espetáculo. Já estamos vivendo a decisão do título de 71. Toninho procura aproveitar, abrindo a Paraná. É o São Paulo no ataque, o Cruzento sai. Entrando perto, sobrou para Toninho, atenção. Caiu o primeiro gol! Toninho! Esporte é cultura! São Paulo, 1. Ainda Palmeiras. Eurico, bola com Leivinha e gol! Gol para Palmeiras! Leivinha! O árbitro anulado! Anulado! Leivinha com a mão, anulado! Salve o São Paulo Futebol Clube, líder no campeão da temporada. De campeão paulista, 22 jogos, 17 vitórias. Apenas três derrotas. Termina a partida! Invasão total do gramado. O árbitro é protegido. Gilberto, emocionado, tenta fugir para os vestiários, a fim de ficar com a sua camiseta de campeão. São Paulo, 10 vezes campeão.